Esta biblioteca não vai ser um simples depósito de livros. José Dias Coelho tinha 38 anos quando foi assassinado ali, na rua José Dias Coelho. Foi assassinado a tiro pela PIDE e foi assassinado, essencialmente, porque era comunista. Ele foi assassinado no dia 19 de dezembro de 1961. No mês anterior, em novembro, tinha acontecido uma pseudo-eleição, falsificada, é claro, mas eleição para as legislativas e o José Dias Coelho, que era responsável do setor intelectual, tinha andado a contactar pessoas para fazerem parte das listas da reposição. Todas as eleições eram farsas e, quanto à farsa eleitoral, levantaram-se manifestações. Houve grandes manifestações por todo o país e uma dessas enormes manifestações decorreu em Almada, em que foi assassinado pela GNR um camarada jovem, operário Cândido Martins. Nessa altura, eu trabalhava na redação do Avante e pedi-lhe para ele fazer uma gravura sobre o assassinato do Cândido Martins. E ele decidiu pôr debaixo da gravura a seguinte frase. De todas as sementes confiadas à terra, é o sangue derramado pelos mártires que faz nascer as mais copiosas searas. E estas palavras são as palavras que estão escritas na lápide, no sítio onde ele próprio, José, foi assassinado, um mês depois de ter escrito esta frase. Reparem, estávamos em 1961. Nesse princípio de ano, o Galvão tinha tomado conta do paquete de Santa Maria. Esse paquete foi, de facto, uma espécie de cartaz ambulante no oceano contra o fascismo. Mas também, nesse mesmo ano e no início, tinha começado a Guerra de Angola. Depois, temos ainda que ter em conta que houve, em 4 de dezembro desse mesmo ano de 1961, uma fuga bastante audaciosa e assim estranha para o fascismo terrível, que foi a fuga de vários preços políticos da prisão de Caxias num carro blindado que o Hitler tinha dado a se lazar. A vida na clandestinidade, pelo menos, teve essa grande vantagem para mim. Por um lado, foi criar mais consciência política. Por outro lado, foi trabalhar ao lado do meu companheiro, a fazer falsificações para facilitar a vida dos camaradas que andavam na rua e que podiam ser identificados pela PIDE, trabalho que fazíamos em conjunto. Portanto, foram uns anos muito felizes. Quando me dizem que a vida na clandestinidade foi dura, eu acho que foi. Mas, para mim, tem esta grande... Dá-me esta grande alegria. Vivemos juntos, trabalhámos juntos. E isso não posso esquecer. Vamos lá. Obrigado.